Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Joy, quer ver a minha coleção de contos de fadas? Claro! Peraí, eu não estava junto quando você conseguiu tudo isso? Sim, mas é tudo tão legal! Eu bordei as suas embalagens velhas de chiclete! Você pode, por favor, me dar alguns dos seus fios? Talvez alguns da bordinha. É pra minha aula! Vim, baleia! Quer ver a minha coleção de contos de fadas? Não, obrigado, Rose. Eu vejo essas coisas todo dia. Oh, tapete mágico! Aí eu vou ficar com esse fio! Volte aqui, tapete! Eu preciso de um fio também! Rose, se você me mostrar essa caixa cheia de lixo, vai virar comida de cabritos! Ok, tchau! Continuem, crianças. Eu tenho minhas próprias compras pra fazer. Compras e depois almoço. Talvez frutos do mar. Shire, eu preciso da sua ajuda para pregar uma peça. Eu amo pregar peças. Me conte mais. Então, vem comigo. O quê? Sementes de abóbora! Esse biscoito pode ser importante! Direto pra coleção! Não! Precisamos parar aqui! Senhor Gato de Botas, você pode me dar algum item para minha coleção de contos de fadas? Cara, esse brinco é tão legal. Deixa eu ver, por favor. Chope, enzinha. Ai, o que foi que eu fiz? Encontrou o objeto encantado dele. O quê? Um monte de contos de fadas são animais, certo? Eles usam objetos como esse brinco para ficarem mais humanos. Vamos dar um jeitinho no Gato de Botas antes que ele vomite uma bola de pelos. Que legal! Está bem, Senhor Gato de Botas. Isso é tão legal! E um monte de pessoas tem isso? Quero ver mais animais mágicos fofos. Esse é o seu objeto mágico? Que demais! O Gerald é mesmo um patinho feio. Ai, eu tenho que ver o que acontece com o Finn. Não! Não, não faça isso! Ela não está ouvindo a história. Ela está no modo fã descontrolada de novo. Não faz isso, Rose! O Finn tem o ingrediente que precisamos! Ela não vai fazer isso, né? Ou vai? Ai, essa não. Ela fez mesmo. Cara, você ganhou peso! Mega bom! O último ingrediente que soltava era o açúcar encolhedor. E adivinha sua quentinha, Rose? Eu não sei. O Finn, baleia! Desculpa, eu não sabia. Derrubar açúcar encolhedor na água não vai machucar ninguém, né? É apenas um ingrediente simples. Então não vai causar nenhum efeito permanente. Eu acho. Ah! Oh! Almoço! Esperei por isso o dia todo. Espero que seja algo bem grande. Ah, sapos me mordam. Meu almoço encolheu! Quem é o responsável por isso? Ah! Todo o açúcar encolhedor se foi. Sem falar nas criaturas fofinhas do oceano que devem estar minúsculas agora. Será que ninguém mais tem isso? Um fintinho açúcar encolhedor para a turma inteira. E agora está todo no mar. Todo até que não. Será que você pode dividir um pouco desse açúcar, Shire? Eu gosto do seu jeito de falar, mas eu sinto dizer que... Não! O Shire tem todo o açúcar. Será que dá para piorar? Ah, eu acho que dá sim. Olha! Quem fez isso? Rose, eu devia saber. Eu sinto muito, muito mesmo, Dr. Lefrog. Não tanto quanto você ainda vai sentir. Você vai ter a sua coleção confiscada. Bom, agora... Eu fico com isso como punição. Mas, 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 mas... Viva a população... Aprendendo os segredos da magia Um sonho de lugar We're gonna Coca-a cars and me We're gonna Coca-a cars and me Legenda Adriana Zanotto